Olá gente querida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Voltei aqui para gravar mais um vídeo. Hoje não vai ser receitinha não, hoje vai ser em comemoração e agradecimento aos meus mais de 5 mil inscritos. Já pensou? Mais de 5 mil inscritos? No começo era apenas um inscrito, só Henrique. Nem a inscrição da minha filha não entrou. Aí também eu vou estar apresentando para você meus filhos. Eu tenho dois filhos, Henrique e Luana. Henrique é que grava meus vídeos, é dito. Hoje vocês vão estar conhecendo eles, tá bom? E também quero fazer agradecimento aqui, quero agradecer a Lei e o JF lá do canal. A Lei e o JF aqui tem poder, né? São um casal maravilhosos que me ajudou muito, muito mesmo. Eu cresci graças a Deus e graças a eles. Eles me ajudaram muito, muito mesmo. Então, quero agradecer eles. Se você não conhece o canal deles, vai lá. São pessoas maravilhosas, enviadas de Deus. A Lei e o JF, a minha mais profunda gratidão a vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. Deus que abençoe vocês grandemente, tá? Quero agradecer também a Andréia Coutinho, lá do canal Andréia Coutinho. Uma pessoa maravilhosa, que me ajudou muito mesmo e deu dica, né? Então, quero agradecer ela muito. Divulgou meu canal no canal dela. Andréia, que Deus te abençoe muito, tá minha querida? E se vocês não conheceram, vai lá no canal dela. É uma pessoa maravilhosa. Ela mostra o dia a dia da sua rotina. Então, é uma pessoa maravilhosa mesmo. Deus te abençoe grandemente, tá bom, minha querida? Quero agradecer também a Yara, lá do canal Espaço da Vovó Yala. Aí eu ficava assim, meu Deus, por que Yara e Espaço da Vovó Yala? Depois que eu fui lá no primeiro vídeo dela, eu vi que é por causa do netinho dela, né? Que falava Yala. Aí eu descobri por quê? Uma pessoa maravilhosa também, que ela me ajudou muito, muito e tem ajudado também. Agora que o meu canal foi monetizado, ela vem, ela assiste todas as propagandas, que estão me ajudando. Ela vinha pedir as pessoas pra deixar o like, então ela tem me ajudado muito. Se você não conhece o canal dela, vai lá. Espaço da Vovó Yala. Ela tem umas receitinhas maravilhosas. Sempre eu falo que as receitinhas dela é diferenciadas. É uma delícia maravilhosa. Quero agradecer também a portuguesinha, uma princesinha linda, que é a Judi. Não sei se eu falei correto, não. A Judi, que é uma pessoa maravilhosa também, divulgou meu canal no canal dela. Então, quero agradecer todos vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. E quero agradecer também todos os canais que vêm, que comentam, que deixem o seu like. Que Deus abençoe vocês grandemente. Quero agradecer todos os inscritos, aqueles que não são inscritos também, que vêm, que assistem, que deixem o seu like. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Quero agradecer também meu filho Henrique, ele que tem me ajudado, ele que edita meus vídeos, ele que grava. Mesmo assim, ele trabalha muito, estuda, faz faculdade, tem outros a fazer, mas ele dedica um tempinho pra estar me ajudando. Deus te abençoe muito, tá, meu filho? Quero agradecer também todos os meus familiares, aqueles que inscreveram no canal, assistem meus vídeos. Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Então tá, aí agora segue comigo pra vocês verem mais. Gente, aqui em Uberlândia tá um frio que eu acho que eu tô até tremida de frio. Henrique, eu e eu colocou que tá 10 graus, eu e eu que tá abaixo de zero, porque eu nunca vi. Nossa, eu e eu pago frio que... Nossa, eu não suporto frio, mas tá muito frio mesmo. Nossa, tem chovendo e muito frio. Então tá, segue comigo que vocês vão ver mais. Bom, meus queridos, então em comemoração aos meus mais de 5 mil inscritos, aqui eu montei uma mesinha de lanche pra gente. Ah, e hoje também a gente tá comemorando o aniversário do meu genro. Ele já fez aniversário, né? Mas por causa da quarentena a gente não tinha comemorado. E hoje a gente tá comemorando aqui, né? Fiz o que eles tinham aqui pra gente comemorar, né? Que é o esposo da minha filha, do Ana. Então aqui tá o cachorro quente, aqui tá um salgadinho, aqui tá os croissants. Aqui tá esse bolo do YouTube que eu pedi pra fazer, não foi eu que fiz não. Pedi pra fazer, mas ficou lindo, né? Com o símbolo do YouTube. Aqui tá esse salgadinho, mais salgadinho, mais salgadinho misto, né? Ali tá os refrigerantes, né? Que a gente vai... Agora a gente vai degustar essa delícia. Eu e minha família. Ah, minha mãe não está aqui, né? Meus irmãos, por causa da quarentena. Eles não podem estar aqui, né? Só tá meu pai, porque meu pai mora aqui conosco. Então aí o Luano mora aqui do lado, faz a respeição aqui com a gente. Não, por isso que ela tá aqui. Então tá, agora a gente vai deliciar. Vai saborear essa delícia. Vamos, querida, aqui tá a minha família. Vou apresentar pra vocês, tá bom? Primeiro vou apresentar aqui minha filha Luana e Cristina. Olá, pessoal. Aqui tá meu genro, Gabriel. Olá. Ali tá meu filho, Henrique. Aquele ali que edita, grava meus vídeos e ele que faz tudo pra mim. Aqui tá meu pai, Maurício, que mora aqui conosco. Então tá, essa é a minha família. Tem boné também, né? Que eu não quis aparecer. Não é todo mundo que gosta de aparecer, né? Então tá faltando nele. Eu não quis aparecer. Então tá aqui. Essa aqui é a minha família, né? Que eu amo demais, demais mesmo. Essa aqui é a minha família. Linda e maravilhosa que Deus me deu. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E minha mais profunda gratidão a cada um de vocês, meus inscritos devem começar desde o meu primeiro inscrito, que foi meu filho Henrique, até o meu último inscrito. Que Deus abençoa todos mesmo, que Deus abençoa cada um de vocês grandemente. E vocês também que não são inscritos, mas que visualizam meus vídeos, meu muito obrigado mesmo, tá bom? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.